Gira a vida, gira a vida, gira a vida, gira a vida A vida é música, som e harmonia É o dia a dia que está aqui ao pé Tem encanto e tem magia É a saiva que corre em ti E a sinfonia era uma vez a vida Gira a vida, gira a vida, gira a vida, gira a vida Era uma vez a vida A luz que um dia vai acender No olhar de um bebê que está por nascer Sinto o bato do coração E o seu ritmo te atordobar E a sua canção Anda na vida viajar A vida é música, som e harmonia Chega de alegria A vida está mesmo aqui ao pé Sim, a vida, sim A vida está aqui ao pé A pele A pele A embalagem protetora do corpo humano Primeira linha de defesa contra as invasões hostis das feridas Desempenha um papel igualmente importante como o órgão respiratório O regulador térmico, agente depurador e ainda como radar Os seus milhões de determinações nervosas Recebem as sensações e transmitem-nas ao cérebro que reage A sua espessura, no entanto, varia entre um a dois milímetros Repartidos por três camadas Fechado, sempre fechado Não conseguimos entrar Lá se vai a nossa festa Nível zero Res do chão A epiderma Serviço de proteção exterior Ah, estamos a meio milímetro da zona de reprodução E onde estão instalados os serviços de fabrico da epiderma Ah 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 E aí Ah . Ah 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 Melanchoe Ah 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 Não tem muita pressa. Acabamos todos por chegar. Minha queratina, espera-me. Deixe! Você tem o que fazer? É uma coisa assim. Eu sei que? A pele nunca se gasta. A epidérmica de trabalho se renova em 20 dias. Ah, desculpe. Ao trabalho. Estão a chegar aos capilares. Depois vão ter tempo para brincar. Estão à espera do oxigênio. O senhor de idade também. Espera-me lá embaixo. Mais tarde terá mil coisas para contar. Vamos lá. Bom dia, Glóbulos. O que estão à espera para se bronzarem? Ah, está agora. Ei, estou a mudar a situação. Acho que isto não é justo. Fartamos-nos de trabalhar enquanto eles trabalham para o bronze. Não é nada justo. Não é nada justo. Não é nada justo. Acho que está enganado, miúdo. Aqui ninguém preguiça. E muito menos os nossos amigos melanócitos. Não é verdade, melanina? É fácil criticar o nosso trabalho. Não é tão bom como parece. Já viram bem? Ficar aqui todos os dias a filtrar os raios ultravioletas. Queimam e podem ser perigosos. Se você quiser sobre a magnitude de novos espões, não se esqueçam de que nos espões para usar esta cor no lente proteja a pele. Também fechamos a vitamina D e o cálcio. Por favor, vamos lá para passar com as bolhas, como vocês. Venham, vamos continuar. Você é a glóbulo vermelha mais linda que eu já conheci. Aplausos. 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 É uma zona muito ativa. Estas são as terminações nervosas. A epiderme possui milhões delas. E elas estão por todo o lado. É verdade? Lembras-te do que eu te disse? As mãos e a cara são as mais móveis e sensíveis. Por isso, a densidade dos receptores é maior. E isto? O que é? Estamos na zona das atividades industriais. Aqui são as sensações do tato, do calor e da refrigeração. Este propusco de Meissmar, perto da epiderme, é um receptor do tato, como o disco de Merkel. Continuamos. Segura-se bem, é o horripilador. O que é que se passa? O que foi isto? Lá em cima deve fazer frio. Ficamos com a pele de galinha e os pelos ficam arrepiados. É um modo de nos aquecermos. Eu vou mostrar-lhes. Te derrubar e eles chorcharam ao líbar-de-lhes. Chama-te! Entra o pé. Entra aqui! Você nunca era para nada mesmo. Tem um circunção para Luther? Eu vou voltar a um lugar e isso aquece, e aquece, e aquece. Não faço mais nada. É a minha função. Não gosto de nada. É do meu nome. Músculo horripilador. Horripilador! Que ideia! É que a sua função é horripilar. Os pêlos se grisam quando temos medo ou queremos assustar. Quando os gatos fazem isso, querem mostrar-se aterrorizadores. O homem, como só tem pêlos pequenos, já lhe faz pêlo da linha. Eu vou pedir para mudarem o meu nome. Eu sou um aquecedor. Músculo aquecedor. É mais muito, não é? Estamos no centro da derma, cerca de um milímetro da superfície. Em breve poderemos admirar os jardins italianos. Oh, Itália, o calor, as cores, a música. Mas, se quiserem, antes de irmos à Itália e ao sol, vamos à Alemanha e à neve. Umólve-ná borra. Parece um pólo de dor. O corpúsculo de Krauss, um recetor do frio. É um trabalho muito sério. Olá, Krauss. E se me empresta um cobertinho? É sempre que vou rir. Trabalho é trabalho. Eu sou um crepúsculo sério. Não te desagres, nós sabemos que és sério, mas não te fazia mal sorrir um pouco. Oh! Oh! Então, mestre, ainda de serviço? Você também, jovem. És infatigável. Olá, bom dia. Então, metro, novidades? Ah, nada de interessante. Nós vamos para outro sítio. Bom dia, mestre. Como é que isso vai? Eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. E você, pequena? É sempre a mesma rotina, mestre. Acredite, filha. No corpo humano acontece sempre alguma coisa. Ok. Vamos continuar a nossa ronda. Adeus. Há pouco eu falava sobre Itália com tanta emoção. Por quê? Porque os italianos foram os primeiros exploradores da pele. Há três séculos, Malpigui conseguiu descobrir-nos e nos reconhecer. Outros exploradores italianos descobriram a utilidade de todo tipo de corpusculos que possuem a beleza das flores. Colgui, Pacini. Venham. Venham, não estamos muito longe dos seus jardins. Vejam. Ruffini, o recetor do calor. Ao contrário de Krause, o enregelado. Os corpusculos de Golgi, os receptores de exporções leves, vejam como eles transmitem. É tão bonito. É tão bonito. Ainda não vimos o mais bonito. O que é isso, mestre, o que é? É tecido adiposo, gordura, se preferem. Reveste os vasos, como o nosso, os nervos. E isola os músculos que ficam de baixo. Serve de reserva de energia que usamos em caso de necessidade. Você pode provocar inchaços e celulite. É tão bonito, mestre. Pachini, receita ouro das pressões fortes. Eu não lhes disse que era bonito. Vamos, a nossa tarefa espera-nos. Venham. As glândulas sudoríparas, que segregam as gotas de suor que se evaporam na superfície. Eliminam atritos tóxicos. E regulam a temperatura do corpo. Existem cerca de 3 milhões. 3 milhões? Sim, senhor. Isto é um pêlo. Esperem. Sentiu que se passa alguma coisa na superfície. Mas o que será? Pergunto eu. Ora, vamos lá, nós saber. O que será? A TENER É um pêlo. Eu vou, olha, dar um monte. Eu dei um pêlo. Espere aqui. Eu vou ver. Não, não. O músculo respirador está em sossego. Um sopro de vento? É possível. O pelo é a guarda avançada da pele. Olha para o Pacini. Está a sentir uma pressão. Tens razão. Vamos ver. Tens razão. Tens razão. Deixe-me passar. Não fiquem especados. Por favor, circulem. Deixe-me passar. Estou a ver. Também tomaste precauções. O teu cesto está bem fornecido. Estou a ver. 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 Onde está a exceção da mensagem? Capitão Pedrinho, pode ouvir-me? Petro está a receber-me. Mensagem recebida. Vamos ver o que se passa. Vamos ver. Gás irritante antígeno. Malditos mosquitos. Espero que nos venha a ver. A todos os corpos sensíveis a gás irritante Xanófiles. Alerta! Apresenta-se de urgência na base B-24. O nervo da dor transmite o alarme. O que se passa? Por que não responde? O que se passa? Responda! É uma ordem. Não há tempo para discussões. Temos urgência. Os portais estão passando na base B-24. Não há tempo para que se passe. Mas o Malditos-nos se passem para isso. Não há tempo para que se passem. Fique-se. Não há tempo para que se passem. Não há tempo para que se passem. O mosquito Anófiles injeta um gás irritante para excitar a circulação. Cientes de B-24. Pelo menos um ao passo a passo. Ah! Jardim! Pelo menos um de um monte de luz títulos. Nós temos de ter todos os vasos de linfocitos. Não esqueçamos de ajudar a nos fazer a sopa. Enfrenta, anticorpos. Vamos! Cuidado. Não queremos uma crise alérgica lá em cima. Vamos lá. Os anticorpos têm muito que fazer. Espero que os outros não sejam tarde. Vamos lá. Pedro. Paracristas. Pronto? Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabaram de assistir uma reação típica de defesa da pele. Todos tentam eliminar os antígenos invasores. Seja com fagócitos. Com anticorpos. Ou através da destruição química. Com a ajuda de estaminas. Está tudo bem. Não precisam de se preocupar. Não há muito tempo. Certo, mas as toxinas estão sob controle. Falta a inflamação que bloqueia as vias. O que é que você tem que fazer? Para pedir reforço para a limpeza. Não devem tardar. Sabe onde estão o mestre Globus e os outros? Acho que foram por ali. Eu vou ver. O que é que está o mestre Globus? Estou aqui. Maldito bicho. Pico homem. Pico chão. Venham por aqui, Streptococcus. Em frente. Vamos entrar. Mestre, Mestre, que bonito. Sim, é uma maravilha. Todos reagem à dor. Ao contacto total ou não. Ao calor, na inflamação. E todos enviam as suas informações através do nervo cutâneo. Quando são despedidas pela espinha dorsal, para o bulbo e para o cérebro. O ponto mais distante do corpo será alcançado num centésimo segundo. Olha, vocês estão acostados por cima. Cuidado, pode provocar uma infecção. O que é isso? Não há perigo. Vou voltar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meus bravos, para o ataque. Muito bem, é o que me engano. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. É tudo? Parece-me pouco. Eu sei. Mas foram os anticorpos mais apropriados que encontramos no corpo. Vamos lá! Coragem, Metro. Tenha que procurar mais reforços. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se for preciso, morreremos como heróis. Água oxigenada. Estamos salvos. Retirada estratégica. Pronto. Vamos lá. 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 Obrigado.